Senhor presidente, novos pares, eu quero aqui parabenizar a todos que estão aí heroicamente aqui na sessão, né? E os funcionários também aqui, firme e forte, né? E vocês aí, telespectadores aí que estão nos assistindo. Bom, eu quero aqui que a técnica passe o primeiro slide. A situação do Covid, infelizmente, passamos aí de 800 óbitos, infelizmente, tá? Mas estamos tendo ainda, os números estão indo mais devagar, mas os confirmados estão caindo bastante. Próximo slide. A vacinação também, nós chegamos aí na ordem de 66% de pessoas já vacinadas com a segunda dose, tá? Então, isso já é um número bastante expressivo, mas ainda tem pessoas aí que ainda não receberam nem a primeira dose ainda, tá? Então, essas pessoas têm a possibilidade, fazendo o cadastro, tá? E poder tomar a primeira vacina. Agora, hoje, tá se exigindo essas vacinas pra muitas vezes fazer uma viagem, né? Então, não estão aceitando pessoas que não têm a vacina. Então, tem muita gente desesperada pra tomar essa primeira dose, no caso. Mas podem se cadastrar, tá bom, pessoal? Lá na vigilância. Bom, próximo slide. Bom dia. Eu tive essa semana, o começo da semana, nos reunindo lá com os moradores do Vale dos Lagos, tá? Eles pedem, no caso, um asfaltamento lá daquela estrada da Dona Mercedes, que ainda tem problemas de estrada com problemas de não estar pavimentada e com isso muito buraco e tudo mais. Então, eles pedem que realmente melhore as condições da estrada com o asfaltamento no caso. Próximo slide. Nós estivemos visitando, juntamente com os funcionários da Secretaria de Infraestrutura, sendo acompanhado ali pelo Felipe, né? O diretor Felipe e também pelo Adilson. Nós estivemos ali na estrada, na rua Santo Ivo e também, posteriormente, nós estivemos lá no Jardim Olímpia, vendo uma viela e também no Jardim Esperança, vendo ali um problema de mina de água também, tá? Então, agradeço aí ao Felipe e ao Adilson que nos acompanhou nesse dia. Próximo slide. Bom, essa obra que está iniciando ali na Luca Nogueira Garcês, tá? O pessoal está fazendo a troca das guias, né? Do canteiro central. Gostaria que passasse o vídeo agora ali. Eu estou aqui no início da Luca Nogueira Garcês, sentido centro. Semana passada, a empresa que venceu a licitação iniciou essa obra. Essa obra é importante para essa região. Hoje, a empresa está fazendo a troca das guias aqui do canteiro central. Então, esperamos aí, com essas melhorias, que o Jacareí realmente possa crescer e desenvolver. Bom, essa obra visa, no caso, a recuperação da Avenida Luca Nogueira Garcês. Agora, estão trocando as guias e, posteriormente, eles estariam escarificando e, pelo que eu conversei lá com o responsável, em cima dessa escarificação, né? Da fresa, o pessoal vai estar colocando a massa asfáltica, no caso. Daí, depois virão tanta sinalização horizontal como vertical também. Próximo slide. Tivemos reclamações aí de problemas das casas, dos muros, né? Está com problemas de rachaduras e tudo mais. Aí, estão fazendo agora uma obra de contenção. Então, eles estão colocando aquele gabião, né? Ali no córrego do Ture, ali na Lili d'Ávila, no caso. Então, estão ali fazendo o serviço. Está de gabião, no caso, ali. Por favor, próximo slide. Nós tivemos em Taubaté, lá na defesa agropecuária, justamente, para conversar com a médica veterinária Alda, que ela vê justamente essa questão da inspeção, né? De origem animal, tá? E houve uma orientação de que existe um serviço no Estado que pode realmente melhorar, principalmente para os produtores rurais, de estarem produzindo produtos de origem animal, tá? Com o selo de produção artesanal, no caso. Então, houve essa notícia muito interessante. Por quê? De início, nós estávamos pensando aqui em fazer um serviço de inspeção municipal, mas a própria Alda nos orientou de um serviço que o Estado presta hoje para os produtores rurais, de produção de produtos de origem animal, no caso. Próximo slide. Nós tivemos, ontem, visitando a sede da Rota das Bandeiras, que fica ali em Itatiba. Nós estivemos juntamente com o vereador, eu estive juntamente com o vereador Abne, e nós fomos atendidos ali pelo Stefan, né? Que é gerente de comunicação e relações institucionais. O Marcelo, que é diretor de sinalização e segurança viária, que nos recebeu muito bem. Nós levamos algumas demandas, né? Principalmente na questão da limpeza das canaletas, ali no antigo traçado da Dom Pedro. E também a colocação de guarda-reio em um local que está caindo muito carro ali. Então, nós solicitamos para a Rota das Bandeiras que coloque ali os guarda-reios e também a melhorar a sinalização, no sentido da maior segurança à população, no caso. E do lado direito ali, são câmeras que são colocadas ao longo da Dom Pedro I. São 91 câmeras, funcionando 24 horas. É o COI deles lá, tá? E ali, eles estão vendo o tráfego da rodovia e justamente também uma equipe médica acompanhando, no caso de acidentes. Então, é um trabalho muito interessante, que eu não conhecia, que a Rota das Bandeiras executa durante 24 horas, durante o dia no caso. São 91 câmeras instaladas ao longo da rodovia Dom Pedro I. Uma coisa que eu queria falar aqui também é o seguinte. É a próxima slide. Então, existe essa Bolsa Empregador, no caso. As inscrições estão abertas ainda, porque foram prorrogadas até o dia 24 de outubro, para a inscrição no programa Bolsa Empreendedor, que é uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Até o momento, Jacaré registrou 521 inscrições, talvez seja o município com o maior número de cadastrados. O que visa esse programa e essa Bolsa, no caso? Tem como objetivo apoiar os empreendedores informais em situação de vulnerabilidade, voltado principalmente aos que querem abrir uma e-mail e tem um pequeno negócio, ou se formalizar no caso. Então, quer dizer, esse é o objetivo desse Bolsa Empreendedor, no caso. E essa ação está dividida em qualificação empreendedora, formalização e Bolsa Auxílio de R$ 1.000,00, dividido em duas parcelas. Então, as pessoas que queiram se inscrever, tem que ser morador de Jacareí, ter uma idade de pelo menos 18 anos, estar desempregado e não estar constando como empresário ou sócio de uma empresa ou administrador de uma empresa jurídica, no caso, com CNPJ. Essas inscrições podem ser feitas no portal Bolsa do Povo, o telefone é 3952-1065 ou 3952-1076 e também pelo 3951-7943, no caso. Então, fica aqui essa informação para vocês que queiram participar desse Bolsa Empreendedor. É um trabalho que está sendo coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quem tiver interesse, procure a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no caso. Bom, próximo slide. Novos equipamentos chegando para a Prefeitura, principalmente para a Secretaria de Meio Ambiente. Então, houve recentemente a formalização de um contrato em que a Secretaria de Meio Ambiente e Zeradoria recebeu aí duas motos niveladoras, duas retroescavadeiras, uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira, uma mini carregadeira e uma mini escavadeira, no caso. Então, esses são os novos equipamentos, que, no total, são oito, que a Secretaria de Meio Ambiente adquiriu para fazer o trabalho de manutenção de estrada, limpeza de córrego e também drenagem de águas pluviais, no caso. Então, gostaria aqui de estar encerrando a minha fala, mandando um grande abraço a todos vocês e, semana que vem, estaremos aí de volta. Obrigado. Obrigado.